Pelo domingo eu peguei o meu carral e saí pela cidade, eu saí a passear Pela janela e no retrovisor, um retrato no espelho, o coração quase parou Quando você ia passando na avenida, você me deu um sorriso, teu olhar me envolveu Naquela hora eu entrei na compra a mão e quase que bati o carro, só por causa de você Ai, 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 menina, a sensação, ai, ai, mas assim comigo não Ai, 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 menina, a sensação, ai, ai, mas assim comigo não Ai, 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 mas assim comigo não O teu amor é tão forte e atraente Quando ele faz a gente até perder a direção Se não fosse a pessoa que eu amo O compromisso que eu tenho Que seria de nós dois Ai, 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 menininha sensação Ai, ai, mas assim comigo não Agindo desse jeito, deixa eu com o meu coração Agindo desse jeito, deixa eu com o meu coração O teu amor é tão forte e atraente Quando ele faz a gente até perder a direção Se não fosse a pessoa que eu amo E o compromisso que eu tenho Que seria de nós dois Ai, 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 menininha sensação Ai, ai, mas assim comigo não Agindo desse jeito, deixa eu com o meu coração Agindo desse jeito, deixa eu com o meu coração Agindo desse jeito, deixa eu com o meu coração